Olá pessoal, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor, mais um vídeo aí para vocês do meu canal do YouTube e também para os leitores do Blog de Valor. Bom, eu tenho feito já, no meu canal tem vários, centenas, centenas, quase mais de 150 vídeos sobre diversos produtos do mercado financeiro, tesouro direto, ações, LCI, LCA, CDBs, enfim, fundos de investimento, muitos produtos que você pode aprender sobre as características desses produtos para tomar suas decisões de investimento, né? Só que tem alguns vídeos que eu sinto a necessidade de fazer, porque são vídeos que dizem respeito a sacadas de investimento que não estão diretamente ligadas ao produto, né? Na verdade são sacadas, são insights que eventualmente eu tenho e eu anoto em papeizinhos assim, eu comecei com essa mania nas últimas férias e aí eu falo, por isso aqui é interessante, não é do produto, mas é uma coisa importante do investidor saber para ele tomar a decisão daquilo que ele vai investir, né? Estava aí no comecinho de junho, estava fazendo um friozinho, né? Então vocês estão me vendo aqui empacotado aqui por esse motivo, mas vamos lá. E aqui eu anotei um tema que eu achei interessante, porque esse tema, ele tem uma finalidade de jogar uma luz de razão, tá? Em muitas das coisas de investimento, muitas das coisas que podem estar na cabeça dos investidores de uma forma geral, especialmente nos investidores mais iniciantes, tá? Então, uma coisa que muita gente ainda não entende é que o mercado financeiro, é que pensam às vezes que o mercado financeiro é um lugar onde você vai ficar rico, onde você tem 10 mil reais, vai fazer umas operações em bolsa de valores, o que quer que seja, e vai sair de lá com o tempo com 2 milhões de reais, 4 milhões de reais e tudo mais. Isso não existe, tá? Isso é uma fantasia, isso não é o objetivo, inclusive, do mercado financeiro fazer isso, perfeito? Então, o mercado financeiro, é bom que você tenha em mente que o mercado financeiro você não tem a finalidade, ou não é feito para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. O mercado financeiro não é para isso. O mercado financeiro é para você preservar aquele patrimônio que você construiu ao longo da sua vida profissional. Então, você tem o seu trabalho, você trabalha, você é bom naquela atividade que você estudou, se formou, o que quer que seja, ou tem uma habilidade específica X, e você, nessa atividade, você ganha dinheiro. Então, na medida que você vai ganhando dinheiro, uma parte você usa, uma parte você guarda. E aí você vai guardar onde? Aí você vai guardar no mercado financeiro, você vai formar o seu patrimônio. Então, o enriquecimento ou o processo de construção de patrimônio, ele não se dá no mercado financeiro. Isso é muito importante que você tenha em mente, tenha muito claro, porque senão você vai cair em algumas armadilhas que vão te prejudicar e vão te atrasar no seu processo de construção de patrimônio, tá? E isso é fundamental que seja entendido, porque volta e meia existem algumas armadilhas mentais, vamos colocar assim, ou alguns ganchos, né? Alguns cantos da sereia, vamos colocar dessa forma, que te induzem a acreditar que determinadas coisas podem te trazer um retorno expressivo, e isso não é verdadeiro. Na verdade, qualquer retorno expressivo que você vá buscar no mercado financeiro, ele é acompanhado de uma dose adicional de risco proporcional. Então, a Andréa está dizendo que não é possível. Não, eu diria até que impossível é um termo muito pesado. É possível, mas é possível na mesma proporção, talvez até menor, de você, por exemplo, ganhar na loteria, tá? Então, estatisticamente, é muito difícil de acontecer. Então, o mercado financeiro é utilizado para você preservar aquele patrimônio que você já construiu. Então, muitas vezes você vai se deparar com fantasias mirabolantes, com o que eu chamo de canto da sereia, para te seduzir, para te mostrar possibilidades que, na verdade, elas não se concretizam. Então, sempre quando você pensa em rentabilidade no mercado financeiro, você tem uma referência. Essa referência é a taxa Selic. Essa é a referência para os investimentos. Então, hoje, no dia que nós estamos fazendo, dia 13 de junho de 2016, esse vídeo, a taxa Selic meta está em 14,25 anualizada. Então, a sua visualização de rentabilidade é essa, 14,25% ao ano, tá? Então, pode ser um pouco mais, pode ser 15, 16, pode, mas não vai ser 40, nem 50, nem 100% em um ano, entende? Para ser isso, poderia ser possível chegar a isso? Até poderia, como eu falei. Mas, para isso, você teria que adicionar um grau de risco muito grande nos seus investimentos. Então, toda vez que você adiciona um grau de risco muito grande, na verdade, você pode não só não ter o 30 ou 40, mas você pode perder 30 ou 40. Então, a lógica do mercado é essa. Então, não tem como você pensar que o mercado financeiro vai te fazer milionário da noite para o dia. Ele não vai fazer, né? Na verdade, ele nem vai te fazer milionário. Tem alguns tipos de operações que, inclusive, dentro de quem trabalha no mercado, a gente até brinca, ah, como você ganhar um milhão, ter um milhão depois de fazer uma operação X, né? Ah, simples, você investe 5 milhões e depois do final você vai ter um milhão, né? Você vai ter perdido 4. Então, são brincadeiras que são feitas no mercado financeiro por pessoas que trabalham no mercado financeiro para alguns tipos de operações de altíssimo risco, cujo sucesso é muito difícil. Não é difícil, mas é muito pouco observado, né? Então, isso muitas vezes tira a gente de uma zona de racionalidade e é isso que eu quero que você tenha o maior dos cuidados do mundo. Você não pode sair da zona de razoabilidade. Quando você sai dessa zona, normalmente, acontece porque você ouve o canto de uma sereia qualquer, né? E com esse canto você se ilude, você é seduzido, e aí você passa a querer alcançar aquilo que foi prometido nesse canto de sereia. O gatilho dentro de você que faz com que isso seja ativado, a palavra chama-se ganância. Ela não é nem uma missão, que é uma coisa natural de todo mundo ter, querer mais e tal, querer melhorar e tal. Mas ela acaba sendo um pouco da ganância, é uma pressa, é um desejo de atingir um determinado, ganhar um dinheiro rápido ou mais fácil, por meio de um atalho. E isso não acontece. Não é função do mercado financeiro fazer isso. Para os investidores de varejo isso não vai acontecer. Então, você tem que ter em mente que muitas das coisas são o canto da sereia, e esse canto da sereia vai te fazer perder tempo e perder dinheiro. Normalmente, canto de sereia, você consegue identificar quando você vê que existe alguma outra finalidade por trás daquele canto de sereia. Às vezes um canto de sereia daquele que você ouve, ele existe porque você, ao tomar aquela decisão que foi propagandeada, você vai gerar um retorno maior para uma instituição financeira. Isso pode acontecer. Ou você vai gerar um retorno maior para alguém que está te vendendo algum produto associado àquilo. Mas não que aquilo em si vai realmente mudar a sua realidade, te tirar de 10 mil reais e te botar em 4, 5 milhões. Isso não vai acontecer. Então, esses dias eu até recebi dos leitores do blog um e-mail de um relatório, de uma dessas empresas que vende relatório, dizendo que uma determinada operação e tudo mais, e toda a explicação perfeitamente bem feita, que é aquilo mesmo, só que dizendo que a pessoa ia colocar mil e poucos reais e que ia ter cento e poucos mil reais em alguns dias, 11 dias ou 15 dias, uma coisa assim. E aí, assim, eu olhei, abri o relatório e tal, falei, puxa vida, isso aqui é um problema, porque isso tira a pessoa do foco. Qual é o foco? O foco, quando ela vê o meu vídeo, quando você vê o meu vídeo, o meu blog, eu vou te falando como que você acumula, como que você junta, como você preserva, como você faz uma reserva de emergência, como você faz. E vem uma informação que te diz que você vai colocar mil reais no negócio e vai sair com 100 mil em 12 dias, ou 13, algo assim, como eu falei. Então, qualquer um talvez fale assim, não, eu não quero esse caminho lento que esse cara está me ensinando, eu quero esse caminho aqui, rápido, que daqui 11 dias eu já vou gastar, eu já vou ter cento e poucos mil, já vou comprar um carro de 80, já vou não sei o quê. Então, essa sedução aí, ela ocorre justamente nesse ambiente do gatilho da ganância que foi despertado no interior. Só que muitas vezes isso foge a razoabilidade. Uma das coisas que foge a razoabilidade foi que nesse dia especificamente desse relatório, eu tinha uma reunião com uma outra empresa do setor financeiro também, e eu conversando lá, falei, rapaz, você recebeu esse relatório do fulano de tal? Ah, recebi. E aí, ele falou, André, então, eu estava até com ele aqui na minha mesa aqui, agora vem aqui, sentei lá, e ele tinha feito umas contas aumentando o tempo da operação. Falou, bom, se eu coloco mil e poucos reais e saio com cento e poucos mil em X dias, então eu vou extrapolar isso para dois meses, três meses, para ver quanto dá. Eu sei que num prazo inferior a seis meses, por exemplo, o montante naquela mesma operação que seria adquirido, seria igual a metade da riqueza de todo o planeta. Então, numa situação dessa, você vê que a razoabilidade está longe, a racionalidade está longe. O que vai fazer ali é gerar uma compra de um relatório, que vende um canto de uma sereia que não tem como ser realizado. Porque se três pessoas fizerem, então, já vai dar problema. Ou se duas fizerem, elas vão conquistar o mundo em alguns meses. Então, coisas assim saltam aos olhos, e eu gosto de falar sobre elas para que você esteja em alerta, você não caia em coisas desse tipo. Tenta buscar uma razoabilidade nas coisas. Então, quando se refere ao investimento no mercado financeiro, se você parar para pensar e olhar qual é a Selic de momento, como eu dou exemplo aqui enquanto eu faço o vídeo, 14.25, como é que você vai esperar uma rentabilidade muito maior que essa? Como? Não é razoável. Então, isso faz com que você, muitas vezes, vá tomar decisões extremamente danosas, porque não vão trazer o resultado que você espera, muitas das vezes vão te fazer perder o dinheiro que você colocou, ou muitas das vezes vão enriquecer outras instituições ou empresas que estão ganhando dinheiro te dando aquela informação, ou através de uma venda de um produto associado, ou através da venda de uma operação mirabolante. No fim das contas, o que vai ser vendido a você não é, de fato, o caminho que vai te fazer transitar de uma situação que você possua para uma situação futura que você deseja. Na verdade, o que vai ser vendido a você é um sonho, é um canto da sereia, que um dia você vai acordar e vai perceber que não caminhou na formação do seu patrimônio financeiro. Então, deixando muito claro para você, o meu objetivo hoje aqui, de uma sacada de investimento, é que você não fuja da racionalidade nas suas decisões de investimento. Não fuja, entenda que o mercado financeiro não é um lugar que você vai colocar pouco dinheiro e vai sair milionário. Não vai. Você vai ganhar dinheiro na sua profissão, onde você é bom, e você vai usar o mercado financeiro para você acumular recursos, para você preservar esse dinheiro que você já conquistou. Então, essa é a lógica do mercado financeiro. Muito cuidado com o canto da sereia, muito cuidado com esse gatilho que está dentro da gente, chamado ganância, que ele pode te induzir a tomar decisões erradas que vão te atrasar durante anos e anos e anos na formação do seu patrimônio. Tá bom? Então, fica essa dica de hoje nesse vídeo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.